Olá! Seja bem-vindo ao canal Intervalo Cris. Estamos próximos da estreia do Big Brother Brasil 22. Quem serão os participantes? Será que vai ter casa de vidro? Aproveitando o embalo da nova edição do programa, elaboramos esse vídeo com 15 perguntas para você esquentar para o BBB. Vamos ver se você é mesmo um BBB lover. Pergunta número 1. Na primeira edição do programa, quem era o casal de apresentadores? Opção A. Pedro Bial e Xuxa? Opção B. Pedro Bial e Regina Cazé? Opção C. Pedro Bial e Marisa Horte? Ou opção D. Pedro Bial e Glória Maria? A resposta correta é a opção C. Muita gente não lembra, mas Marisa Horte apresentou ao lado de Pedro Bial e Pedro Bial, o Big Brother Brasil 1. Pergunta número 2. Quem foi o primeiro participante eliminado em um paredão na história do BBB? Alternativa A. Tina? Alternativa B. Caetano? Alternativa C. Serginho? Ou alternativa D. André? A resposta correta é a alternativa B. Caetano Zonaro foi participante do Big Brother Brasil 1, por isso foi o primeiro participante da história do programa a ser eliminado. Pergunta número 3. Quem foi o campeão da décima edição do BBB? Opção A. Rafinha? Opção B. Diego Alemão? Opção C. Marcelo Dourado? Ou opção D. Domini? A resposta correta é a opção C. Marcelo Dourado é um ex-lutador brasileiro de MMA e personal trainer. É conhecido por suas participações na quarta e na décima edição do reality, tendo sido vencedor desta última. Pergunta número 4. Quem foi a primeira mulher campeã do BBB? Alternativa A. Sida? Alternativa D. Maria Melilo? Alternativa C. Fernanda Queula? Ou alternativa D. Mara Viana? A resposta correta é a alternativa A. Sida. Em 2004 foi a primeira vez que uma mulher se consagrou como campeã do programa. Com 69% dos votos, o prêmio foi conquistado por Sida. Pergunta número 5. Quantos participantes disputaram o prêmio em toda a história do BBB? Alternativa A. A. 221. Alternativa D. 295. Alternativa C. 336. Ou alternativa D. 353. A resposta correta é a alternativa C. Até a 21ª edição, o BBB já contou com 336 participantes operações oficiais. Pergunta número 6. Qual paredão bateu o recorde mundial de votação da história do reality? A. Dourado, Fernanda e Cadu? B. Elana, Carol e Paula? C. Piong, Babu e Rafa? Ou D. Manu, Prior e Mari? A resposta correta é D. O recorde foi atingido em uma disputa acirrada que levou à saída de Felipe Prior da disputa. O paredão em questão totalizou mais de um bilhão e meio de votos no site oficial do BBB. Pergunta número 7. Qual foi o paredão mais acirrado da história do reality? A. Jaqueline vs. Renata. B. Jean Wyllys vs. Juliana. C. Diogo vs. Maurício. Ou D. Marisa vs. César. A resposta correta é a alternativa D. O paredão mais acirrado do BBB ocorreu na 15ª edição, entre Marisa e César. Marisa foi eliminada com 50,22%, enquanto César recebeu 49,78% dos votos. Diferença de 0,44%. Pergunta número 8. Quantas mulheres foram campeãs do BBB? Alternativa A. 9. Alternativa B. 10. Alternativa C. 11. Ou alternativa D. 12. A resposta correta é a alternativa C. Até a 21ª edição, 11 mulheres venceram o reality, totalizando a vitória pelo placar de 11 a 10 contra o time masculino. Pergunta número 9. A desistência de Lucas Penteado do BBB 21, apesar de marcante, não foi inédita na história do reality. A primeira desistência ocorreu no BBB 3. Quem foi o primeiro brother a desistir do confinamento? A. Deucinho B. Josiane C. Sabrina D. Elane A resposta correta é a. Depois de brigar na casa com a sister Josiane, com quem teve um romance no reality, de Ocinho desistiu do jogo, tornando-se o primeiro participante a abandonar o programa durante a disputa. Pergunta número 10. Qual o número de participantes da primeira edição do BBB? Alternativa A. 12. Alternativa D. 14. Alternativa C. 16. Ou alternativa D. 20. A resposta correta é a. Com 12 participantes, o BBB 1 foi a temporada mais curta do reality show, com apenas 64 dias de confinamento. Foram 36 dias a menos que o BBB 21, que durou 100 dias e ainda teve um episódio especial intitulado BBB dia 101. Pergunta número 11. Max Porto, campeão do BBB 9, foi um dos personagens mais carismáticos da história do reality. Qual era a profissão do brother antes de entrar na casa? A. Músico B. Artista plástico C. Comediante D. Arquiteto A resposta correta é B. O artista plástico carioca Maximiliano Porto, era conhecido por minimizar pessoas. Max, na verdade, criava esculturas caricatas que mostram pessoas famosas e comuns, com um corpo reduzido, e a cabeça grande, realçando os traços característicos. Pergunta número 12. Qual brother estrangeiro chegou mais perto de conquistar o prêmio? Alternativa A. Serginho. Alternativa D. Antonella. Alternativa C. Pabllo Espósito. Ou alternativa D. Caisar. A resposta correta é D. O brother Círio participou da 18ª temporada do BBB, chegando até a grande final, na qual ficou em segundo lugar, com 39,33% dos votos. Pergunta número 13. Qual talentosa atriz global ganhou fama pela sua participação no reality? A. Isis Valverde. B. Aline Moraes. C. Grazi Massafera. Ou D. Juliana Paz. A. Isis Valverde. B. Aline Moraes. A resposta correta é C. Grazi Massafera. É uma atriz brasileira que começou a carreira como modelo, chegando a vencer o concurso Miss Paraná em 2004. Conseguiu notoriedade ao participar da 5ª edição do Big Brother Brasil, na qual ficou em segundo lugar. Pergunta número 14. Quantas edições do programa foram apresentadas pelo Tiago Leifert? Alternativa A. 2. Alternativa D. 4. Alternativa C. 5. Ou alternativa D. 7. A resposta correta é letra C. As primeiras 16 edições do programa foram comandadas pelo apresentador Pedro Bial, que compartilhou o trabalho com Marisa Hort apenas na primeira edição. Tiago Leifert apresentou o reality de 2017 a 2021. Antes de mostrarmos a última pergunta, está gostando do vídeo? Deixe seu like, para fazermos mais vídeos como esse. E não esquece de se inscrever para não perder o próximo quiz. Pergunta número 15. Além de participarem do Big Brother Brasil, alguns dos participantes passaram a competir em outros reality shows, inclusive seu rival A Fazenda. Qual ex-BBB conseguiu conquistar o prêmio final do reality da Record? A. Ariane Almeida. B. Arcrebiano Araújo. C. Ana Paula Renault. Ou D. Flávia Viana. A resposta correta é alternativa D. Flávia se tornou nacionalmente conhecida como participante do Big Brother Brasil 7, no qual foi a oitava eliminada após 57 dias de confinamento. Já em 2017 integrou a nona edição do reality show A Fazenda, do qual foi escolhida campeã pelo público com 56,37% dos votos. Quantas perguntas você conseguiu acertar? Deixe nos comentários. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Será que eles acertam mais perguntas que você?